A Unesco pediu socorro ao Conselho de Segurança da ONU para combater a destruição de símbolos históricos no Iraque. Esta não é a primeira vez que grupos extremistas atacam patrimônios da humanidade. Imagens da destruição das estátuas e relíquias milenares da antiga Mesopotâmia e da queima de livros e manuscritos de 5 mil anos rodaram o mundo. A diretora-geral da Unesco convocou às pressas uma reunião da ONU e acionou o Tribunal Penal Internacional para discutir a crise no Oriente Médio. Os radicais estão realizando uma limpeza cultural. É preciso uma reação mundial. Os 1791 sítios arqueológicos do antigo Império Assírio, no Iraque, estão sendo destruídos. Grupos radicais atacam patrimônios mundiais, alegando que as pessoas deixam de cultuar Allah para adorar falsos ídolos. Em 2001, os fundamentalistas do Talibã explodiram os gigantes Budas de Bamiã, as maiores relíquias do século IX, no Afeganistão. Em 2003, 15 mil obras do Museu Nacional do Iraque foram saqueadas. Na Líbia, durante a Primavera Árabe, que derrubou o ditador Muammar Gaddafi, foram roubadas moedas das civilizações grega, romana e bizantina. No Egito, estátuas e múmias foram destruídas no Museu do Cairo. Na Síria, que há quatro anos está em guerra civil, 290 sítios de patrimônios culturais foram destruídos ou danificados. Os discursos radicais continuam atraindo guerrilheiros estrangeiros. Dos 20 mil que aderiram ao extremismo, 3 mil são do Ocidente. Como o jihadista, o Hamed Ewazi, que degolou vários reféns. Hoje foram divulgadas fotos do quaitiano, naturalizado inglês, ainda criança. Ewazi é citado como uma pessoa amável, inteligente, que gostava do desenho Simpsons e sonhava em ser jogador de futebol. Ele está na Síria desde 2012. Deu manto, Unesco. Muitos podem perguntar por que agora a Unesco está convocando o Conselho de Segurança da ONU ou incitando o Tribunal Penal Internacional a agir quando se trata de obras de arte, ao mesmo tempo que há anos vêm civis morrendo, crianças vêm sendo assassinadas, populações civis vêm sendo dizimadas na Síria, no Iraque, no Afeganistão, em todo o Oriente Médio. E eu digo o seguinte, já tem sido, sim, acionados o Conselho de Segurança da ONU, inclusive o ex-primeiro-ministro inglês, Gordon Brown, em 2014, acionou o Conselho de Segurança da ONU contra a questão das crianças. Imagine que esse Estado Islâmico, esses marginais, esses terroristas estão recrutando crianças de 10, 11, 12, 13 anos para o Exército. E aquelas meninas, 400 crianças sequestradas e 150 delas levadas para a Síria para serem escravas sexuais dos guerrilheiros, desses terroristas, quer dizer, não é só a questão da obra de arte, realmente pode dar essa impressão, mexeu com arte e estão tomando providências. Não, essas providências já vêm sendo tomadas muito fortemente há tempos e eu, pessoalmente, não tenho dúvida que uma intervenção militar ali vai ser a única solução para combater esse Estado Islâmico.